Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi o vídeo informativo mais uma atualização inside dessa vez passou três dias sem ter uma né vamos ver o que o n26 traz para gente tô acompanhando de perto e passando para vocês as novidades chegou a primeira finquera do Brasil para te ajudar a cuidar da sua vida financeira organizar movimento e guarde o seu dinheiro não sou a pipi aos poucos estamos chamando as primeiras pessoas da lista de espera para abrir a conta se você já está na lista de na lista e ainda não chamamos você é só aguardar mais um pouquinho que logo vai chegar a sua vez se você ainda não está na lista de espera é só baixar o app e cadastrar-se e esperar entraremos em contato pelo aplicativo você faz o cadastro né e o cartão né da conta e já já vou dar uma olhadinha para ver o que foi o que veio de novidade na conta e eles estão organizando minha conta direitinho e no meu não tem a pontuação das pessoas e as pessoas falando porque o meu ensaio é isso aí tá eu passo para a n26 como é que eu tô achando o que eu acho que deve ter um banco eu sempre uns toquezinho sempre conversa com eles né todo mês a gente tem e eles mandam um e-mail para dizer o que eu tô achando e ele sempre pergunta se eu quiser dar dicas eu vou lá inside e também falo com eles e aí já mudou aqui o papel de parede ó bom eu olhei para todas as áreas do aplicativo tá interessantíssimo eu não posso ir com vocês nas outras áreas porque eu não quero mostrar detalhes tá detalhes da minha conta mas você aqui ó são as caixinhas que correm de 100% a 200 CDI e sabe legal você pode criar quantas caixinha quiser e eu já tenho várias criadas mas não tenho direito ainda porque eu não tenho de soltar você pode vir aqui criar o aqui seria para juntar o dedo do meio vamos supor né e criando a espécie meia e pronto foi criada e se você quiser que traz o dedo é só que eu colocar dinheiro aí você tá dinheiro para dentro das caixinhas interessante o n26 está legal tá funcionando bem rapidinho tudo eu tô gostando das configurações né eles estão trazendo novidades aqui para os poucos né e vamos em frente coisas vai acontecendo e já tá com o pixi funcionando perfeitamente tudo funcionando legal lá já tem que criar aqui a recorde de pixi já que eu vi só não posso mostrar para mostrar dados meus e tá muito bacana gostando muito do n26 quem quiser já sabe é só baixar o aplicativo lá na Play Store aí você entra na lista e aguarda ser chamado que o n26 vai te chamar com certeza e comenta aí que vocês acham muitas pessoas me contando que tá recebendo os convites né estão fazendo suas contas se você quiser também faça o mesmo que você também vai conseguir é isso aí gente eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz moderninha também PAC e Fon também deixa o link do Mercado Pago Pago com o owner flat com câmera na frente que o modo quezilhacked networks presente é operacional usar de 4g que o e nesse link são seis máquina deste link do Mercado Pago Pago pontif Canon com a câmera na frente com melhor elas flasinate sistema operacional de 4g eu chegava todo mundo que seguir no canal você inscreve no canal é veja os comerciais Quando você ver o comercial, você ajuda o canal Se você gosta do meu trabalho E... Também se inscreve aí Dá o likezinho e comenta Que é bom comentar, eu respondo a todo mundo Não se preocupe, tudo que você comentar Eu comento de volta, tá? Eu sempre respondo a qualquer hora do dia Da noite, não tem isso Então, tá tudo ok Vamos em frente, que coisas vão acontecer E lá, a minha conta Daimon A conta Motorola já foi aprovada Já fiz SavePix, já fiz tudo lá na conta Já tá totalmente funcional Já estou esperando o cartão da conta chegar Quando o cartão da conta chegar, eu faço o unboxing Um grande abraço, tchau, tchau Vamos em frente, que coisas vão acontecendo